É rapaziada, graças a Deus estamos chegando no Cotiriba, eu ainda arrapei o painel da nossa cidade ali. Foram exatamente 5 anos por hora, meu Deus, mas aqui eu vou 80. Contar a gira ali onde ele tá dá 80, no final do verde dá 85. No final do verde diminuindo dá 60. É o que eu sei. Chegando em Cotiriba, graças a Deus, não peguei nada parado. Passei agora aqui na Costa Brava, que estava para o sentido de São Paulo. E deu, tacaram fogo na estrada, tacaram fogo na estrada ali, PRF, um monte de gente na pista ali, coisarado. Doe, doe. É, é, é. Não é muito lugar bom de ficar, porque tipo, o cara faz uma curva para a direita e já dá no posto. E é uma descida ainda, o cara vai tirar lá os passos por cima deles. E aí agora são 20 pombas da manhã. Eu vou ir direto para o pátio, não vou para a minha entrega porque meu caminhão não está, não está pegando. Não sei o que que é, porque eu acho que é a bateria que foi para o Paulo. A bateria é novinha, mas foi para o Paulo. Amanhã eu vou ver isso aí. Se esse cara desligar ele, ele não pega mais. Daí o cara que faz, ele pegar com outra bateria e daí bota a minha no lugar, daí funciona. Ah, pode ver, ó. Ele dá até uma piscada no farol quando eu ligo o limpador. Tá escuro aí. Amanhã eu vejo isso certo. Tchau, obrigado. É, gurizada, deu ruim. O arranquezinho do cargão, do buscão, foi para o estourinho. Você tá doido. Falou. A cabezinha pega quando quer. Morreu, morreu o ninho. Com pressão, morreu. O arranque entrou em curto. Aí eu tive que tirar o arranque e agora eu tô indo lá levar para arrumar. Para ver se consigo descarregar. Porque tá para parar tudo aí, as coisas aradas aqui. Tomara que dê certo. E a sorte que estragou em casa ainda. Se estraga na estrada, ó. E daí eu tinha me lascado, burinco. Aí eu ia ficar na rua. Tempo que eu lá levar, né? Que eu tenho para arrumar. Depois eu tenho que vir montar um lugar lá para descarregar. Aí. Está se caçando, cabrão. Isso aqui, olha. Tempo que agilizar, né? Ai, ai, ai. É serviço de gerais, né? Mas isso aí, não tem o que fazer. Não tem, eu tenho ditada, gente. Não tem cão, caça com gato, né? Temos que trabalhar como que temos. E se não temos eletricista à disposição, temos que se virar nós mesmo. Então, eu cheguei para o eletricista e 25 vezes eu não atendei. E aí eu mesmo tirei o arranque ali, tudo certinho. Sofri um pouco para tirar, porque o cara não... O cara que não trabalha com isso, eu apanho um pouco, né? Tipo, um eletricista tinha tirado em 10 minutos o arranque. Eu levei meia hora para tirar o arranque. Mas não tem o que fazer. Abra para ir para lá ou... Tirei lá, 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 no mar. E depois montar e marcha. Ó, 10 anos, tomar café. Tá belezada, graças a Deus, deu certo. Consegui... Consegui trocar o arranque, hein? Consegui tirar lá o arranque. Daí levei no... Levei no carro para arrumar, daí não deu certo. Levei no outro, daí... Ele desmontou lá, em cruzarado. Não tinha, ia demorar muito para arrumar. Daí o patrão conseguiu o outro lá, inteiro, completo. Daí, peguei, fui para casa e montei na corrida e vim descarregar, gente. Então, pô. Só que agora nós vamos para carregar na bateria. Tem que desmontar o alternador. É, não é fácil. Parar. Caminhão é só dirigir e coisarada aí, ó. Só dirigir, é. Aí. Eu vim, lavei minhas mãos e braços. Na roupa que eu estava, pode fazer estopa para o joia. Ficou só graxa. Para fazer isso aí, o cara querer se montar e... E ajudar o patrão e trocar arranque, essas coisas. O cara tem que gostar. Tem que gostar. Porque no telinho aí, de... Ah, isso aqui é dirigir, coisarada, não... Não mete as caras. E querer desmontar uma arranque. Por conta própria. Para ajudar o patrão, para adiantar o lado. Olha. O cara tem que gostar. E gostar aí não é pouco. Fizeram uma pergunta lá. O que que eu acho sobre a greve? Se eu apoio ou não. Cara, isso aí tá um troço muito complicado. Porque... Como é que eu vou se dizer? Tá ruim. Tá tudo ruim. O diesel tá caro. O pedaço tá caro. O pneu é caro. O manutenção do caminhão é caro. Tudo é caro. E o frete lá embaixo. Isso aí é uma pouca vergonha. Porque olha. Aumenta tudo. Aumenta a diesel. Aumenta a pedagem. Aumenta o pneu. Aumenta tudo. E não aumenta o frete. Isso aí é um troço muito justo também. E... Paralização é bom. Só que tipo... O jeito que tá tendo aí não... Não vai dar certo. Porque para um pouco lá no câmbio. Que tem lá em Aranaguá. Tá parado. Maracajá tá parado. Aqui na Garuba tá parado. Mas daí aqui pra cima não tem nada parado. Pararam hoje lá na Emuça. Não ligaram. Mas aqui em Curitiba. Aqui que era pra ser um todo forte de parada. Se de todo mundo parar. E nem para. Aí ó. Todo mundo subindo e descendo. Descarregando e carregando. Daí eu acho que o troço assim não vindo. Tá ligado? Porque se é pra parar. Todo mundo tem que parar. Todo mundo. Não é parar lá em Aranaguá. Lá em Santa Catarina. Lá em Curitiba e São Paulo. Não parar. Isso aí é injusto. Olha o tanto de caminhão rodando. Deve tá ligado. Uns fazem demais. E outros não tão nem aí. Isso aí eu acho errado. Porque se fosse pra parar. Pra fazer um troço dar certo. Tinha que parar todo mundo. Igual da outra vez. Que parou tudo. Tudo, tudo. Pouquinhos. E tinha parado. Mas dentro do Rode. Eu tô bastante. Não é louco. E agora uns param. Outros não querem parar. Meu patrão. Que não quer parar. Porque tá difícil, cara. Tá difícil. Pra quem é autônomo. Que tem um caminhão. Que tem que pagar prestação. Pagar prestação. Pagar seguro. Pneu. Fazer manutenção no caminhão. Tá difícil, cara. Tá difícil. Porque os fleques tá muito ruído. Tá tudo muito caro. Olha. Tá quase não valendo a pena. E aí o cara não sabe o que que é melhor. Se é parar tudo uma vez. Com o tipo autônomo. Se o autônomo parar. Tem prestação. Tem seguro. Tem tudo. Pra quem tem um caminhão só. Não vai querer parar. Porque... E aí não tem tipo um dinheiro. Sobrando um caixa. Pra se manter. Tá fora, cara. Tá fora. Olha. Se isso aí não melhorar. Não. O Brasil nunca vai pra frente. Nunca, nunca, nunca. Os caminholenos são, olha. São que movem o Brasil. E os que são menos valorizados. Menos valorizados. O troço que era pra ser bom. Tipo, ter pontos de apoio bons. De esparado. Comedagem. Com frete um pouquinho melhor. Mas não. Não tem nada disso, cara. Não tem um apoio. É complicado. Olha. Não sei até onde é que vai isso aqui assim. E aí tipo, ó. Eu descarreguei. Fui pra São Paulo. Descarreguei. Fui com medo de ficar em greve. Voltei com medo de ficar em greve. Graças a Deus não fiquei. Mas se os curintos subiram antes. O Vitinho. O Damaceno. O Luiz. O tio Carlinho. Todos eles que subiram antes. Ficaram na greve. Ficaram na greve lá nem puxado. O tio parou tudo. Parou. Tá ligado? É aí a fora, né? É o cara vai. Com medo de parar. O cara não sabe se vai parar ou se não vai parar. Quem fica naquela. Eles não dão. Ó. Vamos parar. Vamos parar. Não. Eles param. Da pouco libera. Da pouco para de novo. Eles estão pior que o BRF quando tá pegando. Eles param. Pego. Da pouco paro. Da pouco pega. Da pouco paro. Tá bem complicado. Eu acho que para certo. Todo mundo teria que parar. Todo mundo. Todo mundo. Para Curitiba. Para São Paulo. Quero ver. Não dá certo nem. Parar São Paulo mesmo. Se parar São Paulo já é. São Paulo é o outro mais forte de abastecimento dessas coisas. E ir para caminhão no Brasil. Não desiste. Se parar São Paulo, para tudo. É a realidade. Porque eu tô na minha computada. Vai ter mãe. Não podemos desistir. Não podemos desistir. Vamos batalhar. Vamos correr atrás. Que vai dar tudo certo. Eu tô indo lá pro pátio agora. Pra arrumar o caminhão. Tomar um banho. Que eu tô merecendo. Já. Hoje o dia começou tenso. Mas é nóis aí. Temos juntos. Tchau. 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 Obrigado.